Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, tá começando aqui mais um vídeo para o nosso canal, tá bom, meus amores? Meus amores, né? E no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês, gente, já compramos já os tijolos, tá certo? Um milhão de tijolos, compramos mais areia, tá bom? E compramos também, meus amores, mais do saco de cimento. Deixa eu falar para vocês, meu esposo não terminou o alicerce, gente, porque aquelas pedras que eu mostrei para vocês, não deu, você acredita? Como eu falei para vocês, foi muita pouca pedra para um metro de pedra, então não deu, ficou faltando pouquinha coisa, vou mostrar para vocês, tá certo? E, gente, eu estou muito feliz, meus amores, que a gente já comprou os tijolinhos, gente. Ai, como eu estou feliz, meus amores! Gente, antes que você me pergunte, esse dinheiro é arrecadado da vaquinha, tá certo? E é isso, gente, quero agradecer a todos que estão colaborando, né, a realizar esses sonhos, meus amores. Vocês têm noção, a cada dia eu fico mais feliz ainda, né, de ver que está andando o andamento da minha casinha, né, de ver que um dia eu vou ter a minha casa aumentada, né, vou ter minha salinha para ajeitar do meu jeito, né, vai ter o quarto dos meus filhos. E eu estou muito feliz, gente, só tenho a agradecer primeiramente a Deus, a esse casal que só me ajuda, né, que a cada dia eles fazem mais por nós. E a vocês também, meus amores, por estar fazendo esse canal crescer, assistindo os vídeos, tá bom? Assistindo os anúncios para me ajudar, compartilhando, obrigado a todos vocês mesmo de coração por estar comigo até aqui, tá certo? E é isso, gente, estou muito emocionada, muito feliz mesmo, tenho noção do tamanho da minha felicidade, meus amores, que eu estou sentindo dentro do meu coração. E Deus é muito bom, Deus é maravilhoso demais, né, e Deus sabe todas as coisas. E é isso, meus amores, eu vou já mostrar para vocês os materiais, tá bom? Cheguei quase nesse instante, fui deixar a Luísa no colégio, a Luísa vai estudar hoje, que é quarta, quinta. E sexta-feira é a festinha dela, e vai entrar de férias, né, o Gustavo só vai ficar de férias na outra semana, ele vai estudar segunda e terça, e já vai ficar de férias, né? E é isso, gente, eu vou gravar um pouco do meu dia para vocês, tá certo? O Luísa vai terminar o resto ali do alicerce, quer não, mamãe? O Luísa vai terminar o resto do alicerce, que está para fazer, né, por causa das pedras que faltou. Eu pedi as pedras de manhã, meus amores, vocês acreditam, ontem de manhã o rapaz ia deixar na parte da tarde, por isso que ele não terminou. O rapaz ia deixar quase cinco horas da tarde as pedras. E é isso, meus amores, eu vou fazer algumas coisas por aqui, vou mostrando para vocês o meu dia aqui, o que eu for fazendo, tá certo? Espero muito que vocês gostem desse vídeo, se gostar, não esqueça, meus amores, deixar o like, é muito importante, tá certo? Se não for inscrito, se gostar desse tipo de vídeo, se inscreve, ativa o sininho de notificações, para sempre que eu estar postando vídeo, você ser notificado. E é isso, meus amores, bora lá para o vídeo. Meus amores, agora eu vou lavar a roupa, ó, vou lavar essas, 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 essas cores de travesseiro, essas capas de travesseiro. Vou lavar aqui a capa do sofá, a rede, os coxas, aí também tem roupa, tá certo? Minha esposa vai ligar aqui agora, ó, que tem que botar a extensão por aqui na geladeira, para poder estar ligando o tanquinho, tá bom? Vou logo agilizar aqui, ó, certo, gente? Gente, deixa eu mostrar para vocês, ó, eu ganhei isso aqui, ó, esse negocinho aqui, ó, isso aqui não é sujo, gente, é porque tá saindo a cor. Aí eu vou dar uma lavada, né, nele, tô pretendendo, meus amores, é pintar ele em breve, entendeu? Aí, isso aqui é uma fruteira, gente, é, não é uma fruteira, não sei o que é isso, não. Aí eu ganhei esse bichinho aqui que eu vou lavar e guardar, ó, isso aqui eu vou colocar dentro do, da gaveta do meu armário, né, Pra colocar as colher, algumas coisas que eu vou lavar e guardar. E eu vou lavar esse aqui também, ó, mas só pra dar agilizado, nem as roupas. Aí eu vou lavar esse aqui também, colocar debaixo da pia, tá certo, gente? E é isso, meus amores, vocês vão me acompanhando aí, tá bom? Olha, meus amores, ó, do outro lado aqui do muro, tem o cajueiro, ó, aí que cajue bonito que eu vou já tirar, ó. Bonito, gente, tá bom? E é grande, viu, ó? Tem que meu esposo tirar. Aí sempre, gente, cai do lado de cá, entendeu? Nossa, marca o lado de cá de casa, ó, aí cai pra cá, a gente apõe e faz suco. Pronto, meus amores, ó, meu esposo ligou aqui pra mim, ó, né, tá enchendo aqui, ó, tá certo? Gente, eu não boto sabão agora não ali, ó, boto sabão dentro mesmo da água, não boto ali dentro não, desse bichinho ali não, ó, pegar bichinho não, entendeu? E é isso, meus amores, quando eu cheguei aqui no nível, eu volto com vocês, tá certo? Tchau, 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 tchau. Pronto, meus amores, ó, já coloquei sabão, ó, coloquei que boa aqui. Aí eu vou botar aqui, gente, no pesado, já que tem potes, outras coisas, colocar aqui no pesado, ó. Tá lavando aqui, pra terminar, eu já passo pras bocas, entendeu? Aqui eu tô lavando logo esses bolsos aqui, ó. Pronto, gente, agora eu vou lavar esses pratos aqui, ó, vou arear esses panelazinhos aqui, aí eu vou guardar logo essa daqui pra desocupar, né, esse negócio aqui. Ah, gente, eu também ganhei esse aqui, ó, ó, esse bichinho aqui de pisar alho, de plástico. Ó, essa talbinha aqui de carne, eu ganhei, ó, eu ganhei tudo do sobrinho do meu esposo, do mesmo que me vendeu a carne no sofá, ó. Ganhei isso aqui, ganhei essa bichinha aqui, ó, essa talbinha aqui. Ganhei aquela bichinha que eu mostrei pra vocês, ganhei duas formas de bolo, gente, daquelas redondinhas, eu já vou mostrar pra vocês. E é isso, meus amores, agora eu vou lavar aqui os pratos. Ah, gente, eu ganhei essa chica aqui também, ó, de vrido. Aí eu vou lavar aqui, gente, e volto com vocês, tá bom? Vou mostrar pra vocês, né, o lavando, mas eu vou lá guardar isso aqui, ó. Pronto, meus amores, olha, eu já guardei aqueles pratos que estavam ali, ó, tá bom? Eu já guardei aqui, olha, é bolacha, casa, barulho. Coma pela metade, depois vem e come de novo. Aí guardei aqui algumas coisas, agora eu vou lavar os pratos, gente, depois eu vou terminar ali as roupas, vou lavar aquele bichinho branco que eu mostrei pra você, aquela fruteira, né, e é isso. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto